No Divina Receita desta semana, vamos aprender a preparar um maravilhoso molho branco para acompanhar diversos tipos de pratos. E o chefe Samir Moisés vai nos mostrar o passo a passo. Pegue seu caderninho e anote tudo! Você acompanha aqui, na Sertão TV, às 9h05 da noite desta terça. Esta é uma parceria com a TV Evangelizar. Tchau!